Estamos aqui na nossa sociedade de Driosauros Vocês podem ver que tem uma fêmea aqui, ó Chocando um ovinho, tô tentando proteger ela Porque tem um Austro Raptor bem ali, ó Tá passeando, ele ainda não atacou a gente Mas vocês sabem como é que é, como é que são os carnívoros Aqui tem mais um Driozinho Ei Driozinho, beleza? Só que essa ali não é minha casa, minha casa é essa aqui, ó Aqui em cima Daqui a pouco eu entro, mas é que tipo, eu tô protegendo a fêmea Então, é, vamos ficar aqui fora um pouco Depois eu mostro pra vocês as decorações Só que não, né Só terra lá dentro Não me diga A fêmea tá bem? Não sei se tá bem É, deve tá bem Onde é que foi? Ih, rapaz, sumiu Ah não, ali tá ele Olha, ele tá só olhando pra cá Ele tá passeando como quem não quer nada Tá nem aí Olhando pra cima Finge que não é com ele Mas ele vai querer pegar Certeza Certeza Já vou ameaçar até Pra lá, bicho Na real eu vou botar comida nesse ninho aqui Eu não sei se tem Não, não tem Caraca Caraca, eu botei 75 E já sugou todo o meu alimento Deixa eu correr aqui E comer um pouquinho Ah, o problema é que esse alça pode sair correndo E pegar a fêmea Opa, 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 opa Ele tá aqui no meio do mato Ah, eu preciso comer Péssima ideia ter colocado agora Mas eu não sabia que ia sugar tanto Tá, mas não tem problema Não tem problema Estamos bem Não Tá, se bem que tem um drill aqui Ele tá protegendo Então eu acho que eu posso ir lá Beleza, vou confiar nesse drill Vamos aqui rapidão Comer e voltar Aí se alimenta Qualquer coisa Se ele começar a atacar Eu já saio correndo daqui Tá, o drillzinho tá fazendo bem Epa Que isso, ele me atacou Caraca Ele me atacou Olha a audácia Já tá começando as loucuras Olha, olha ele vindo de novo Ah, copie Ah, volta aqui Volta aqui Que isso Acho que é quem Tacar o mega drill aqui Tá louco Tá, ele ainda tá lá Protegendo Vou comer mais um pouco Aí depois eu volto Ó, já passou O austratec não é tão forte Isso que ele tá adulto Vocês viram Completamente adulto Mas o dano dele Não é cabuloso O nosso que é Pra ele Tá, vamos esperar ele voltar Que daí a gente dá uma Bicuda nele Eu acho que ele tá Pra cá ainda Ó Ouviram? Eu dei uma risadinha Ali no meio do mato Ah Ostra Tá se achando Acho que eu vou voltar Correndo Ó, vai dar pra encher Ah não, perfeito Vamos mexer então Ele parou de atacar A Norita é ele Ó Eu vou dar só uma nele Se eu der só uma Ele desiste Eu acho Ele tá olhando Toma Agora, agora, agora Ah, já era Ai, é isso Surpresa Qual é que é Ah, acertei Não Toma Agora pegou Não pegou Sai daqui Sai do meu território Não mordeu Caraca Ó, chegou outro Chegou outro drill aqui Sai daqui Vai pra lá Isso aí Vai embora Perfeito Vamos recuar agora Já se afastamos demais Do nosso lar Ele tá vindo De novo Ah não, ele foi embora Acho que ele foi embora Bom, vamos retornar aqui Pronto Voltei, fêmea Tudo bem? Espero que sim Agora eu posso mostrar Aqui a minha casa Vamos lá Vamos entrar aqui Olha só Bonita, né? Aconchegante É a mesma casa de sempre Meu vizinho aqui Tá copiando também Porque se eu entrar Na casa dele, ó Vocês podem ver que é a mesma Olha aqui, ó Viu? Tão me copiando É tudo o mesmo arquiteto Na verdade Tá, vou deitar aqui Do lado da fêmea Aí eu já recupero Um pouquinho ali Que precisa Aí se o austro voltar A gente só se levanta E vai pra cima Vocês nem acreditam Agora há pouco Chegou uma família De drill Olha só Esse aqui é novo Esse aqui também é novo E esse aqui, ó Tem um pequenininho aqui, ó No meio da minha toca Sabe daqui, meu Tá aqui na minha toca, velho Se adonaram da minha casa Mas eu vou deixar, né Inquilinos novos Aí, ó Nossa sociedade Tá aumentando Respeita Será que eu vou entrar aqui? Vou chamar eles, ó Vou dar uns gritos Não, ninguém entrou Não querem entrar na minha casa Espera que eu escutei outro grito Diferente Ó Vocês ouviram? Aqui pra cima Aqui pra cima É pra cá Vamos ver o que que é Ah, é filhote de tri Que eu conheço esse som Filhote de triceratops Pra onde? Aqui, ó Olha só Olha, pequenininho Olha os drill gritando lá Ih, chegou uma galera de drill agora Caraca, galera Em volta dele, ó Vamos adotar Vamos adotar Ih, coitadinho Tá perdido, galera Tá perdido aí O filhote de tri Vamos correr Opa, e aí? Ah, aqui também temos um pequenininho A gente tem que cuidar, galera Tem que cuidar Embora eles estejam Chegando agora Eles já fazem parte Da nossa família, no caso Que lindo, cara Caraca, quanto drill, véi Tá aumentando isso aqui sinistramente E ainda tem mais filhotes pra virem Aqui do ninho da fêmea Lembrei Vem aqui do lado, ó Aqui, ó Já tem ovinho Inclusive eu posso colocar comida Eu vou colocar mais Aí, ó 125 Pronto Aumentei Agora eu vou comer aqui Peraí Aproveitar que não tem nenhum carnívoro Aquele austra Ele não retornou mais Então Tá tranquilo Muito bom Vou tentar chamar a atenção dele E aí? Vai vir? É, ele parece que não tá com medo mais Olha só Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó Adotamos um triceratops Olha só O outro ali de prontidão Eita Aqui, galera Aqui é todo mundo organizado Deitar do lado aqui Esperar ele comer Seis horas e meia depois Eu subi aqui em cima, galera E olha só Já tô conseguindo localizar Um carnívoro ali no meio do mato, ó Meus olhos aqui não me enganam Não me enganam nada Eu só não sei o que é ainda Mas ele tá vindo Olha lá, ele, ó Viu? Eu vi um movimento ali no meio do matagal Ih, eu vou alertar todo mundo Vou alertar Vou alertar Vou dar um grito aqui de socorro Oi, tem um drill ali nadando, velho Nem viu Aquele lá já era, velho Vou ter que descer aqui Porque senão É capaz de na hora da correria Eu quebrar a perna Aí, foi Beleza Pronto Eu vou alertar aqui, ó Ih, rapaz, ele tá correndo Não, velho Não Ele tá aqui, ó, velho Corre 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 Ah, não, ele parou Eu acho que ele já pegou alguém Será que ele pegou alguém? Ele tá ameaçando Ah, ele deve ter pego Não Olha, ele tá mordendo, velho Tá tentando pegar o pequeno Será que o trike conseguiu viver? Eu acho que ele pegou o trike, velho Ou não Ih, pegou Olha ali, ó Nossa, coitado Eu vou fugir Eita, eita Acabou que ele tá aqui Ih, rapaz, ele mordeu E ignorou Que isso? Ih, ele pegou outro Caraca, ele tá pegando todo mundo Corre, corre, corre Vou fugir Vou fugir Vou fugir que ele tá pegando todo mundo Caraca Pegou um drill e pegou o... Calma, Fêmea Eu sei, eu sei Eu sei É perigoso Fica aqui Nossa, a gente tem um ninho ainda ali Deixa eu deitar um pouco Caraca, vocês viram? Ele atacou um drill E atacou ainda o filhote de Triceratops Vamos esperar um pouco até ele sair Aí depois eu vejo se a barra tá limpa Ele tá gritando ainda Tá brabo Já faz um tempo que a gente tá aqui deitado esperando Eu até tô com sede Muita sede E bom, eu acho que já dá pra sair Vamos lá Vamos ver se tá tranquilo Tá Tô vendo ninguém Tem nada em volta Vamos ver se ele tá por aqui E ainda tem... Caraca Tem um drill aqui caído Tem outro drill aqui que a gente tinha visto antes Nossa, tem um filhotinho aqui Nossa, foi tudo Tem o Triceratops ali em cima Que a gente já tinha visto também Eita, nossa Eu não sei se é seguro a gente chamar um filhote agora Ter um filhote Por causa que o Carnotauro pode tá aqui ainda Não tô escutando mais nada Estranho, porque tipo Ele simplesmente mordeu e saiu Ele ignorou O que ele eliminou ali Não vai se alimentar? O cara desapareceu, velho Onde ele foi? Sei lá também Calma, tô indo, fêmea Tô indo Eu acho que a fêmea Ih, rapaz Acho que vai nascer Acho que vai nascer, velho Vai nascer o filhote Sumiu aqui, ela destruiu o ninho Quer dizer, o ninho não Ela destruiu a toca Rapaz, estamos sem toca Se bem que tem a minha toca também aqui Deixa eu destruir a minha toca Deu Ah, eu ia fazer ali, mano Ela já tá fazendo Olha só, nasceu aqui, ó Nasceu Olha que bonitinho Ah, nasceu aqui, galera Aê Nasceu o nosso filhote Perfeito Em meio a esse caos Bom, pelo menos o Carnotauro não tá aqui Gente, é uma coisa boa Pelo menos eu acho que não É tudo que tá muito calmo em volta E aí, filhotinho Espero que consiga viver bastante Vou deitar aqui um pouco Aí depois a gente toma água e come Mas bom, a gente vai fazendo por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda Ih, Carnotauro Mas ele tá bem longe Deixa eu ver Vocês ouviram? Foi muito baixo Ah, ele deve ter seguido o rio aqui Ah, não Se ele seguiu o rio e foi embora Então tá tranquilo pra gente Aí, ó Muito bom Bom, então é isso Valeu a todos, galera Até mais E tchau Fui E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON